Abertura Caridla Caridla Tarim Vai lá na favela fechar lá lixo Vai lá Vai lá fechar Vai na favela Vai na favela fechar Abre Abre Parabéns vai lá na favela para fechar vai lá na favela vai lá na favela vai lá na favela Fala da batalha, vai lá na bocada. Vai fechar a manucena. Seu cagre, b****, vai embora. Fecha o Quintino 2 lá, seu b****. De f******. Vai na quebrada lá. Vai, vai numa academia. Vai, vai numa academia. Vai lá, vai numa academia fechar lá. Lixo, vai lá. Lixo, vai. Isso é da hora, mas isso aqui é lixo. Vai, vai lá.